Toda viagem vai trazer momentos inesquecíveis. O que a gente precisa é ter coragem de cair na estrada e você pode ter certeza que qualquer entrevista vai virar história de vida para contar. O IDAC Explored surgiu com a chegada das crianças. E a ideia é viajar pelo Brasil e pelo mundo para mostrar para eles na prática, na experiência, o que um dia eles poderiam aprender só nos livros, só na teoria. O lugar que eu mais gostei de ter visitado até hoje foi Terra Ronca, que é um parque que fica no Tocantins, cheio de caverna e água cristalina. Toda viagem é intensa, então a cada viagem a gente reforça os laços familiares. Eu acho que com esse projeto as crianças, além de ganhar muita cultura, conhecer muitos lugares, também aprendem a lidar com situações diferentes. E se você quer começar a fazer uma viagem, não precisa ser grande viagem. Qualquer viagem tem histórias que vai te render muitas memórias. Então comece pertinho, de barraco, a low cost mesmo, do jeito que der. O que precisa mesmo é disposição, peito aberto e segunda-feira você não vai ter se arrependido de ter ido. Bora para a estrada! E aí E aí E aí E aí Obrigado.